Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participa agora de uma reunião dos conselhos da República e da Defesa Nacional. O encontro está sendo realizado no Palácio da Alvorada aqui em Brasília. A repórter Luana Karen acompanha e traz mais informações ao vivo. Olá novamente, Luana. Olá, Carol, e bom dia para todos que nos acompanham aqui pela TV NBR. A reunião já dura cerca de uma hora. De acordo com a Constituição Federal, esses conselhos devem ser ouvidos sobre o decreto de intervenção no Rio de Janeiro. 22 autoridades foram convidadas para discutir a intervenção e os próximos passos da ação. Além de deputados e senadores, participam os ministros da Justiça, Defesa, Fazenda, Casa Civil, Planejamento, Secretaria-Geral, Secretaria de Governo, Gabinete de Segurança Institucional e Relações Exteriores. Também estão entre os convidados os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, além dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. A intervenção federal é um procedimento regulado pela Constituição. Em condições normais, o governo federal não pode intervir nos estados, mas o artigo 34 traz as situações em que isso pode acontecer, como para manter a integridade do território brasileiro, reorganizar as finanças de um ente federado ou repelir uma intervenção estrangeira. No caso do Rio de Janeiro, a intervenção foi invocada para por termo a grave comprometimento da ordem pública. A ação vai durar até dezembro deste ano. O general do Exército, Walter Souza Braga Neto, do Comando Militar do Leste, foi nomeado para o cargo de interventor. Na prática, o interventor assumiu o comando da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro e passa, sim, a comandar as polícias civil e militar, além do Corpo de Bombeiros do Estado e das forças militares que vão atuar no Rio de Janeiro durante a intervenção. Lembrando que o decreto de intervenção precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal e a votação na Câmara dos Deputados está prevista para acontecer ainda hoje, Carol. Obrigada, Luana Karen. E o Índice Geral de Preços Mercado e GPM da Fundação Getúlio Vargas desacelerou na segunda prévia de fevereiro. No período, foi registrado 0,03%. O IGPM é utilizado na correção de valores de contratos, como os de aluguel de imóveis. Um direito consolidado. O salário maternidade é pago às mulheres que trabalham e contribuem para o INSS e as seguradas ou segurados da Previdência a partir do nascimento de um filho ou em caso de adoção. E o processo de solicitação do salário maternidade ficou mais simples. Agora, o benefício vai ser concedido automaticamente depois do registro do bebê no cartório, sem necessidade de ir a uma agência do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. O repórter João Pedro Neto explica. A bancária Juliana deu à luz aos gêmeos Felipe e Lucas há seis meses. E ela diz que a possibilidade de ficar perto dos meninos sem deixar de receber a renda é fundamental para o desenvolvimento dos pequenos. A neurociência já fala muito que a primeira infância é imprescindível para um indivíduo, um adulto pleno, com suas potencialidades. Então, ter tempo, ter essa energia para dar para essas crianças nesse primeiro momento é essencial. E o INSS simplificou procedimentos para concessão do benefício em algumas situações. Agora, no caso de empregadas domésticas, contribuintes individuais, como os microempreendedores individuais e contribuintes facultativos, caso de donas de casa ou estudantes, por exemplo, o processo de concessão do salário maternidade terá início automático, após o registro de nascimento do bebê ter sido feito num cartório. Nesses casos, o processo deverá ter início assim que o cartório enviar os dados para o Sistema Nacional de Informações de Registro Civil. E o processamento deve ser feito em 48 horas. Depois desse prazo, a segurada pode conferir se o processo foi realizado ligando para a central de atendimento no número 135 ou agendando o atendimento pelo portal Meu INSS. Após o registro do nascimento no cartório, se a gente conseguir processar dentro de 48 horas, quando ela entrar em contato com a nossa central 135, ela vai poder já ter acesso a essa informação. Caso não tenha ocorrido o processamento automático do benefício, caberá a ela solicitar o requerimento naquele momento. Nada muda para as mulheres empregadas que devem informar ao empregador a gravidez e o parto. O salário maternidade é assegurado por 120 dias, mas pode chegar a 180 dias caso o empregador faça parte do programa Empresa Cidadã. O representante do INSS explica outros casos em que há direito ao pagamento do benefício. O salário maternidade é um benefício voltado tanto para o fato gerador parto, como também para a adoção e para o natimorto. É o caso da Maria Elineuda, mãe do Elias, de um ano e dez meses. Ela estava desempregada quando teve o filho e não sabia que tinha direito ao salário maternidade. Segundo ela, a cobertura do INSS foi providencial. Com esse valor que a gente conseguiu receber, foi muito bom, porque ajudou muito tanto no que ainda faltava para o enxovar, quanto com o que ainda a gente vai gastar com ele. Já pensou em poder tirar o passaporte ou a carteira de identidade em qualquer cartório do país? Logo, logo, essa facilidade vai se tornar realidade. O governo autorizou os cartórios a prestarem esse serviço por meio de convênios. Os detalhes você confere na reportagem. Rodrigo mora em Jaborandi, interior da Bahia. Vai viajar para os Estados Unidos no próximo mês e precisou renovar o passaporte. Como não a posto da Polícia Federal em sua cidade, teve que viajar seis horas de carro até o Distrito Federal. Ainda vou ter que ter vindo para renovar, vou ter que voltar para retirar novamente. A vida de pessoas como Rodrigo deve ficar mais fácil. A partir de agora, cartórios de todo o país vão poder emitir carteira de identidade ou a segunda via do passaporte. Essa sensibilidade agora vai melhorar muito a vida do cidadão, principalmente a nossa que mora no interior. Então, não ter que deslocar em uma distância tão grande como essa para poder tirar o passaporte. Então, vai ser muito prático. É bom lembrar que os cartórios ainda não estão emitindo os documentos. Para isso, é preciso que firmem convênios com as Secretarias de Segurança Pública dos Estados para as Identidades e com a Polícia Federal no caso de passaportes. Nós precisamos primeiro ter um convênio com o órgão público, por exemplo, em âmbito nacional. Ter um convênio com a Polícia Federal para que a gente seja autorizado a receber as pessoas, os requerentes nos cartórios, identificar essa pessoa e requerer a emissão de um novo passaporte para essa pessoa. Veja que se esse convênio vier a ser firmado, nós daremos o atendimento no cartório, enviaremos todos os dados à Polícia Federal e ela, a Polícia Federal, continuará sendo a autoridade emissora do documento. Ela fará a emissão desse documento, remeterá ao cartório e nós entregaremos a parte no dia e horário antecipadamente agendados. São mais de 13 mil cartórios em todo o país. Nós estamos em todos os municípios, em todos os distritos desses municípios. Então, as pessoas deixarão de ter de se deslocar até uma capital ou uma cidade grande para ter esse atendimento, porque nós estamos em todos os pontos do país. Nós ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens no YouTube, toda a nossa programação está na internet. Continue na NBR TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.